Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a StarSecto aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo, e galera, antes de começar, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo tudo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, vai ser um prazer ter vocês aqui comigo, tá certo? É o seguinte, galera, o que nós vamos fazer nesse episódio? Nesse episódio, nós vamos caçar bounties, mas nós vamos caçar bounties fortes, tá bom? A gente vai trabalhar com bounties pesadas, que dá muita grana, e a primeira bountie que eu estou pensando em fazer é justamente essa aqui, da base da Ludic Path, porque eu descobri que essa fucking base está fazendo ações aqui em Epsilon Char, que é o meu planeta, então aí a gente não quer, né? E já que tem alguém pagando e pagando muito pra gente fazer isso, então nós vamos lá desabilitá-la agora, tá certo? Salvo engano, essa base é exatamente essa aqui, vamos lá nela. Importante dizer, eu estou com a minha frota normal aqui, mas eu adicionei algumas coisinhas, tem algumas naves um pouco mais pesadas aqui, nós estamos indo com muita gente, porque lá vai dar trabalho, galera, talvez a gente peca na árvore, enfim, né? Então por isso que eu estou levando muita gente. Outra coisa importante de dizer, eu modifiquei um pouquinho os meus personagens, tá? A principal modificação que eu acho que vale a pena dizer é esse personagem aqui, ó, que tem nível 7, o cara é insano, ele tem 5 habilidades elite, só pra você ter ideia. Esse cara aqui é muito, muito, muito insano. É raro achar caras desse jeito, quando você achar, pegue pra sua frota, porque é simplesmente insano. O fato é que esse cara aqui, nós já colocamos ele steady, ele era cautions, galera, ele ficava assim, 8 anos de distância dos alvos, sabe? Agora ele não tá, ele não tá mais, ele tá muito bem, e isso é muito forte, sabe por quê, galera? Deixa eu mostrar isso pra vocês. Ele tá nessa nave aqui, ó. Eu vou dar um Run Simulation aqui, com ele, e eu vou colocar, por exemplo, sei lá, uma... Eu acho que ele não vai aguentar, mas a gente vai colocar aqui uma Falc e uma Dominator, e deixa ele jogar contra a Falc e contra a Dominator aqui sozinho, olha só. Olha só. Lembrando que ele é o cara que tem super habilidade, né? A ideia, só pra vocês verem, tipo, tem que lembrar que ele tá contra dois caras, tá? Em teoria, né, não é pra ele dar conta disso aqui, em teoria, não é pra ele dar conta disso aqui, tá? Em teoria. Mas olha só, ela tá segurando, tá vendo? Isso aqui é uma puta vantagem pro outro lado. Só pra vocês terem ideia, só a Dominator, ela já gasta mais pontos pra se colocar em combate do que a... do que essa Eagle aqui, tá certo? Então, só nessa parte, ele já deveria tá perdendo pro Dominator, em teoria, né? Em teoria. Mas olha só. Ele tá conseguindo manter aqui, tá certo? Até tirou, inclusive. Mas talvez até faça dano. Não quis ficar perto. Cara, o cara sai muito bem, né, dos negócios. Enfim, deu pra ver aí, né? Isso aqui é uma nave de suporte, tá, galera? Lembrando que isso aqui é uma nave de suporte, beleza. Deixa eu terminar a simulação, e agora eu vou dar um run de novo. E eu vou colocar só a Dominator pra vocês verem a diferença, galera. Olha, só a Dominator, que é uma nave mais ou menos do mesmo nível dela, tá certo? Olha só. Bom, isso aqui ficou sendo uma nave insanamente forte, galera. Olha só. Ele já sobrecarregou os escudos do Dominator, e agora, velho, já era. Porque agora ele vai começar a desativar as armas da Dominator. E a Dominator não tem muito o que fazer, sabe? Na real, até que tá aguentando bem. Ok. Continuo ali sobrecarregando as armas da Dominator e tal. Olha que insano isso aqui, galera. Ficando próximo ali o suficiente, né? Tomando alguns danos ali e tal. Tranquilo, rodando pra cá, desativando a Dominator. Tá lotado de fluxo ainda. Out. Tomou um misso na cabeça. E agora vai começar a desativar a Dominator, é isso? Ficando assim. Tá lá. Missinhozinho, passou. Vamos lá. Vamos ver aqui, hein? Olha só, galera. Já desativou a Dominator, tá vendo? A Dominator tá voando pra um lado e pro outro. Olha o estrago que essa nave faz, tá vendo? Essa nave aqui é uma nave de suporte insana, galera. Insana. Insana, né? Muito, muito forte. Tá vendo? Basicamente a Dominator não consegue trabalhar. Reparar, ela basicamente não consegue trabalhar, olha só. Tá desativada de novo, né? Já começou a levar dano. Agora a coisa começa a complicar demais, porque a armadura da Dominator foi perfurada pra cima. Enfim, acho que deu pra entender pra que essa nave aqui serve, né? Acho que deu pra entender. Bom, vamos lá agora desabilitar aquela célula da Ludic. Ok, pessoal? Estamos chegando aqui, tá vendo? Caras estão fugindo. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver. Dá até pra comercializar com esses caras. Olha, que insano. Tá bom, me dá. Vou comprar aqui seus supplies. Vou precisar deles. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria comprar. Acho que não. Detalhe que eu vou tacar os caras, né? Detalhe que eu vou tacar os caras. Ver que se eles têm alguma nave aqui que seria da hora de comprar. Não me parece que tem. A gente tá com o negócio desativado? Isso tá. A Ludic vai me odiar se eu fizer isso aqui, velho. Parando pra pensar, os caras vão me odiar na hora que eu fizer isso aqui. Tá, galera. Isso aqui vai mudar bastante nossa dinâmica. Mas vamos lá. Deixa... Militar Options. Vamos lanchar um Arrange aqui, relativamente. Valuables. Será que dá pra gente pegar aqui alguns supplies? Dá pra pegar alguma coisa. De supplies. Se for um Ship Equipment. Alguma coisa também. Vamos pegar os supplies. Pressiona isso aí. Pais Arrange. Perdi alguns Marines. Vamos ver o que nós pegamos. 260 supplies. É quase nada, né? Mas tá bom. Agora o Militar Options. E vamos dar Engage. Engage. Continua. Beleza. Dá Deploy. Quase tudo. Os monitors, se eu levar, galera, eles vão ser basicamente destruídos. Então, não. A gente não quer levar monitors. Eu vou levar... Uh, quase deu. Vou levar essa nave capital aqui. Deixa isso aqui pra trás. Vou levar basicamente naves capitais. Dá Deploy aí. Beleza. E é isso. É isso. A única coisa que eu vou fazer. É colocar essa nave pra seguir, por exemplo... Sei lá. Vou ser. Ah, pode ser. Vai. Pode ser. Pronto. Ok. Vamos lá, galera. A gente já vai ter um... Uma bela batalha aqui. Pela frente. Tomando distância aqui, galera. Uh, o principal pra destruir isso aqui. Então, eu vou dar... Eu vou apertar pra que isso aqui seja destruído. Vou manter uma certa distância aqui da galera. Essa base aqui é uma base bem forte, tá? Uma base que é... Que dá pra brincar com ela não. Vou começar a me focar. Só ruim. Out. 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 Velho, eu desativei meu shield na hora. Ele chegou perto de mim, eu desativei o shield, fala sério. Outro. Um. Ele deveria ter sido destruído também. Vamos ver. Tentando destruir essas nas unidades menores. Porque é só um saco. Igual aquela nave pequena ali. Arrebentando meu motor. meu motor tá desativado eu não vou participar da destruição da base basicamente obrigado deixa eu chegar aqui perto e também brincar da destruição a gente tá com um monte de eu tô tentando que dá uma segurada aqui para não tomar o vermelho e tirar o fluxo um pedinho e destruindo com sucesso a base e era essa missão porém que esses caras agora eles vão ficar muito putos comigo mas muito puto deixa eu ver se tem uma nave que eu quero pegar de volta não não tem é reduzir em 3 a gente foi para 76 na real ficou praticamente o mesmo tanto pegamos a grana aqui tá ótimo avançou dá para fazer esse caminho aqui dá quase nada tá ok e aqui tem uns caras né deixa eu ver esse planeta que a gente não fez o survey nele eu sou um bom planeta não é um bom planeta e deixa a gente é só olhar esse esse sistema aqui não é um sistema tão bom na real vamos do outro lado aqui vamos fazer survey lá também vamos embora é uma grana né tá ok galera eu coloquei algumas waystations para serem construídas as nossas novas colônias lá tá a waystation aumenta a acessibilidade das coisas então isso vai ajudar bastante gente eu descer aqui e eu tô vindo aqui aqui simplesmente reparar as naves pegar suplais coisas desse tipo porque nós vamos para mais uma trip grande né deixa eu reparar vou pegar mais alguns suplais aqui eu tenho uma coisa na real até tem vou pegar vou abastecer isso aqui e vamos pegar mais 2k de suplais aqui tá ótimo perfeito beleza isso aqui já vai dar para a gente brincar um pouco o que que nós vamos fazer galera tem algumas missões para esse lado aqui ó eu tenho essas naves aqui para a gente destruir tem esses caras aqui essas naves aqui galera até poderia até não preciso levar tudo na real deixa eu ver aqui que a gente vai deixar de frota para trás um segundo beleza galera nós vamos passar pegar essa base pirata primeiro que a base pirata costuma ser um pouco mais fácil de achar então vamos lá pegar pegar a base pirata a gente vai vir pegar esse cara aqui que tá não aí numa Yellow Star System certo Sahara Construição provavelmente esse cara tá aqui é Yellow Star System ele tá em qual planeta o Jungle World é provavelmente aqui quase certeza que aqui então vamos pegar isso aqui pegar esse cara depois a gente desce aqui destrói essa outra base e volta só essa volta né é uma volta aí de 400 mil então vamos lá fazer isso aí galera chegando aqui desse sim essa base pirata com certeza tá aqui ainda não sei para dela isso aqui é um que pensou na rei é ótimo vamos hackear ele deve estar ali embaixo né vou dar um hack aqui para o Cid perfeito Ok então ele já tá contando para gente provavelmente essa base tá aqui vamos lá embaixo perdeu uma grana Ok aqui estão os piratas vamos para cá eu cheguei aqui beleza vamos primeiramente comercializar vai que tem alguma coisa que a gente queira aparentemente nada que tá tão fora do preço assim que vale a pena você pode dar uma olhada Beleza militar options vamos com uma rede inicialmente valuables vamos pegar os suplais sempre vale a pena seleciona isso aqui Outrage perfeito perdi alguns peguei aqui 200 suplais tá ótimo então e agora galera opções militares vamos dar engage nesse negócio e vamos continuar perfeito e aqui nós vamos levar basicamente as naves grandes ficou uma para trás eu gostaria de levar a Eagle também mas aparentemente a gente não consegue eu vou levar você não só isso aqui tá ótimo certo é só isso que tá ótimo ok na na real é até até muito mas tudo bem vamos destruir essa base pirata aqui é meio exagero da minha parte vou colocar essa aqui para ser destruída e beleza em teoria vai ser rápido aqui na hora não приходou e a mão e eu não cheguei perto mas minhas outras naves chegaram e arrebentaram e a gente vai tirar mísseis aqui é uma base pirata a menos ok então missão completa pega os records pega tudo bem tá ótimo ganhamos aqui 120 mil de experiência 60 mil e a recompensa que foi de 70k certo exato perfeito esse lugar aqui já tá tudo com o serviço na real já está a gente tem um lugar que é rota e esse aqui não tem atmosfera interessantíssimo legal e agora a gente vai para a próxima missão que achar esse cara que provavelmente está aqui vamos lá galera o galera chegando aqui galera deixa aqui nos comentários eu tô notando o seguinte meu fps ele não tem caído mas parece que a tela de gravação tá dando uma frisadinha se dá se você acha que tem algum problema na gravação deixe aqui nos comentários vai ser importante eu saber disso vamos lá galera vamos chegar aqui lembrando que aqui é a baut né deixa eu só lembrar essa baut aqui esse cara ele tá perto do que jungle world provavelmente esse cara aqui vamos lá e pessoal chegando aqui de fato a galera tá aqui eu vou correr a pressão de mim beleza vamos engajar com esse cara tranquilo tranquilo eu quero levar os meus dois tanques você talvez mais uma nave grandona dessa aqui e daí a Igor que eu gosto que me acompanhe mais alguns monitors eu tenho mais um monitor beleza ok basicamente isso eu vou dar vou dar uns pontos de captura para esses caras adoraria que você acompanhasse você para que você me acompanhasse todo o restante faz o que eles quiseram certo e alguns réclas ali e tal então tem que tomar cuidado com isso vamos pegar mais alguns pontos aqui a gente conseguir dar deploy nas dominators e tem muita nave né galera não acho que vai ser problema essa esse desafio aqui para ser muito sincero é sempre bom a gente prestar atenção e aí e colocar aqui um a beleza vamos dar deploy na galera e ficou para trás deploy e aí e todos vocês podem e o que é isso mesmo na real você vem comigo e você anda com ele acho que é isso e você e não precisa fazer isso e você faz o que você quiser você ataca aqui pronto é isso é legal ok E aí foi fácil acho que capturou mais uma coisa ali E aí eu vou sair fora eu quero ir para batalha grande aqui o monitor a grande o que ele tem que fazer basicamente é ficar vivo né e aí deixa eu tirar isso aqui e aí e aí e aí você aí fora eu quero ir para batalha grande aqui e aí 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 o bem que foi só uma na hora da cabeça não estaria ferrando e aí e aí e aí e aí e tá deixa eu só fazer uma paradinha e aí e você por exemplo deveria estar atacando para cá e não nessa direção aí vem atacar aqui eliminar esses caras e eliminar você e basicamente isso tá bom eu tô aqui brigando com a frota principal dos caras e aí e aí e aí vai não destrói minha índole não destruiu minha índole e aí e aí e aí vai destruir o que amassou minha índole vou tirar isso aqui rapidão a e aí e aí e aí e aí e aí Ah, velho Fala sério Esses caras estão fazendo zoeira, né? Não dá nisso Vou botar esses monos aqui, dá deploy e só vai Você acompanha esse cara aqui É isso Round 2, galera Foi mais difícil do que eu imaginava Vamos lá Vamos ver pro engage e tal E vamos colocar os dois tanques Vamos me colocar Vamos colocar dominators, vamos colocar você E basicamente isso Acho que tá ótimo Então os dois tanques, tal, tá ótimo Eu vou colocar você pra seguir você Você pra seguir você Você pra me seguir E daí eu vou tentar Basicamente capturar esses lugares, né? Vou colocar as duas anslout pra ir pra lá Pode ser isso É, pode ser isso Vou colocar as duas anslout pra ir pra lá e vamos ver o que vai rolar Tentar capturar pelo menos um ponto aqui no início Aqui, galera, já tá acontecendo zoeira aqui Os caras vieram pra cima de mim com tudo Sei lá porquê Deixa eu deploy nessa nave aqui Em particular, eu gosto muito que essa nave Justamente ande comigo Então nave excelente pra se fazer isso Deixa eu desativar isso aqui Beleza E daí eu vou dar alguns comandos aqui Comandos é pra dar engage, engage e engage Basicamente, tá certo? Só pra ver se eu não fico aqui Na frente desses caras O tempo todo Vou sair pra dar Pra frente desses caras Perfeito As coisas que eu vou fazer Deixa eu deixar o fluxo Beleza Deixa quem tanca, tanca Essa aqui tá perigosa Essa aqui tá perigosa Essa aqui tá perigosa É... Vamos mudar de passagem Véio de céu Sai da minha frente Não tem problema Não tem problema Out Acho que aquela ali tá bom poder Vamos pegar ela Você já era, né? Você já era Pra prender a não ficar de gracinha Da sua vez Também Os tanques tancaram Daí ficou bem mais fácil, né? Ali também já era Vamos pegar Deixa eu... Vou limpar isso aqui Vários lasers aqui Out, out, um... Ah! Velho de céu Meus launch Eu nem tinha ido Ali eu não tinha visto Tá bom Ahm... Acho que... Tá... Round 3, galera Round 3 Agora vai Agora vai, né? Agora deve Ok? Ingage Vamos já ver se isso dá Se dá pra sucesso Eles fazem isso só pra... Zoar mesmo, galera Não é possível Deixa eu dar deploy Mais alguns monitors aqui Só pra ter um monte De naves menores Fazendo zoeira Em particular Esse monitor Seria interessante Que eles acompanhassem A onslaut Acho que é o ideal Nesse caso aqui Eu vou tirar Essa proteção aqui Ahm... Vou colocar Eliminar nesse cara E vou colocar Engage Engage Nesses caras Acho que isso tá ok Vou deixar cuidado aqui Pra... Esse cara Tá morrendo Tá morrendo Beleza Os caras vacilar Galera A gente tem que matar Entendeu? Ó Esse cara aqui Então só tomar cuidado Pra não abrir Muita Aguarde aqui Deixa eu jogar Aquele cara Vino Cuidar pra não ir Muito a frente Esse cara aqui Tá morrendo Beleza Tá morrendo aqui devagar aqui deixa eu sair desse lugar que tá vendo aí vou tirar o fluxo lá, minha íngua tá ficando pra mim bastante, vou ser morrer morreu, morreu, não morreu? segurar isso aqui, tirar o fluxo, out, vou botar com outra barragem chega bem, chega, chega, entendeu? beleza, deixa eu sair aqui um pouquinho, tá o fluxo conseguindo deploy mais algumas naves, não nas que eu gostaria todas as minhas naves ainda estão de pé de alguma forma, deixa eu colocar mais alguns monitors aqui pra proteger a gente e tá ótimo, deixa eu ver como é que tá isso aqui, véi do céu ai, véi do céu, colocar eliminante nesses caras, tem que eliminar esses caras aqui também que enche o saco e basicamente isso, né? vou tentar cuidar desses caras aqui só que aqui eu tenho que tomar cuidado porque são bons caras de uma distância vai dar um dano lá hum, não sei se eu peguei acho que eu peguei na Dominator já era tá, ahn, não consigo dar deploy nas naves grandes ainda, tá de boa isso já era, né? vou avançar aqui nesses caras ai ficou ruim pra você, né? ok, vou pegar esses caras aqui agora hum, não tem gente aqui eu morri, eu morri ah, fuck's sake a gente tá vindo bem, galera, mas não rolou, né? será que adianta colocar mais umas dessas? talvez, vamos tentar você também, perfeito você, persegue você, você eu acho que não vai adiantar não acho que essas naves que já eram, até porque a Eagle aqui vai morrer ela tá no meio de muita gente round 4, galera agora vai ok, galera, já capturei alguns pontos aqui peguei essas bagunhacos aqui deixa eu dar deploy pode ser vocês dois as duas naves aqui rideway pode vir proteger você e você vai proteger você certo? aqui, então, a maior parte da galera essa nave aqui eu posso deixa eu mandar alguns engages aqui perfeito então essa nave pode dar engage nesses lugares você por enquanto tá pra capturar aquilo ali acho que isso tá ok ok tá bem avançado deixa eu recrutar um pouquinho deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu deixa eu, deixa eu meu céu deixa eu sair ok deu pra sobreviver não é muito é, deixa eu também tá beleza vamos o sucesso cada avança nós destruímos basicamente assim o sucesso avançou ó o cabedão o 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 é um sucesso não tem nada certo para ele tirar o fluxo que tá ruim deixa eu ver depois a gente não consegue fazer, tem que lidar com o que a gente tem aqui não vira o lado certo, eu acho não consegue lidar com o que ganha muita armadura na série deixa eu sair fora desse cara vira o lado correto, você já era beleza agora sim hum não consegui ainda destruir um outro aqui quero destruir um onslaught da edição fala sério, eu não vou dar conta de destruir aquele cara deixa eu dar deploy mais um onslaught aqui em alguns monitors que inclusive esse monitor pode andar com a sonslaught pode ver desativar alguma coisa assim que eu conseguir clicar pode me atacar diretamente esse cara isso tá ok deixa eu me reunir com as minhas naves ali que mais ajuda do que do que eu vai de céu não não e ai migão tá bom tá bom tá bom tá bom aqui tem aqui tem os luminators tem que tomar cuidado com isso tá tá bom ah vou aplicar isso aqui tem bastante cuidado aqui vai de céu vai de céu tem um minilão de fogo na minha cara assim tem que ver tem que ver tem que ver coisa esse vai de novo planet ah tem mais mobilidade que ela vai diplomar com sucesso e a gente vai aqui é feito por mês agora a gente precisa esconder e deixa eu sair daqui aqui ó e acabou nos meses um monte de nada já foram destruídos que não costuma ser uma boa coisa velho céu que missão difícil da forma eu não tenho mais nisso é porque a minha vida não tem isso a diferença que os muitos fizeram tem um gigantesco eu não peguei ele não deu nada porque ele não ia acontecer basicamente assim conforme esses caras ainda estão aguentando larga o meu dominator por favor meu no monitor é bom tentando pegar os caras mas tá difícil e tá bom não vai certo vai ficar com sucesso aquele cara ali vai pegar ele não tem mais mísseis a patrão tem mais me isso é foda e dá para parar de correr por favor e dá para parar de correr por favor ver velho de céu esses que o estrago foi grande viu tipo recovery com certeza porque eu não quero perder minhas nada eu vou dar recovery aqui um monte de coisa deixa eu ter um monte com difficulty aqui na real até tem então vocês deixa eu pegar essas aqui também não tem por que não Brawler não monitor sim outro monitor também sim certo não dá recovery nessas naves perfeito pega os récords aqui pega toda essa tranqueira beleza então missão cumprida com sucesso não foi a melhor missão do livro opa vamos querer isso aqui também recupera aí não foi a melhor missão do universo que a gente perdeu muita coisa aqui para fazer ela né mas foi a missão Ok eu diria deixa eu ativo é fazer multiple e etc aqui no que a gente precisa por exemplo só que morreu um outro aqui talvez e talvez uma outra bom e você apogei o outro em você também ou não eu acho que não na real vou esperar um pouquinho eu provavelmente tem que fazer server nesse lugar aqui tem um bagulho aqui eu tenho que esperar aqui então vamos recuperar um pouquinho e daí a gente faz server nesse lugar lá eu tô reparando aqui acabei de pegar um nível e eu poderia pegar isso aqui eu tomei de chip porque justamente porque existe uma chance a gente pegar uma dessas naves aí dos remédios exatamente nesse lugar aqui já que a gente vai fazer essa batalha agora a gente já poderia tentar fazer isso né não tem porquê não deixa eu ver como é que tá o combate redness isso aqui e tá indo né E aí ok vamos esperar um pouco galera lá em moscowaka o esquema de patrulha ficou pronto tá vendo agora eu quero dar um upgrade nele o 450 mil a gente não tem essa grana quase lá ainda não tem então vou esperar dessa grana aqui para gente fazer isso ok acho que já dá aqui tá ok vou explorar vamos dar a engenharia nisso aqui vamos colocar todo mundo que dá para colocar deixa eu colocar vocês para tancar para mim vamos me colocar coloca você também vou colocar umas naves menores agora justamente para fazer número os monitores é perigoso ser destruído aqui e na real vamos botar eles mesmo da deploy aqui aqui beleza monitores você na real quero um monitor para cada um de lá de que elas são louconas você vai aqui você encontra isso aqui e esse cara que vai sem sem controle não é tomar muito cuidado que as casas que são bem deixa eu sair fora desse cara esse cara que eu vou colocar para ser eliminado eu vou colocar você também para fazer isso e é basicamente eu vou sair fora desses caras porque isso não vai dar ruim beleza eu não quero brigar com a nave grandona deixa os outros caras brigarem expressões de filhos e também é poder de fogo muito grande né poder de fogo gigantesco não é e a essa vamos ver ele é o que é de novo tá bom né vamos ver lá vou pensar no final que eu que pareça essa não tá deixa eu virar o eu adoraria vira alguns jovens grande assim também poder de fogo muito grande né poder de fogo gigantesco com esses caras chip recovery velho eu queria outra não essa eu queria essa e não essa é tá bom Ah não não quero pegar isso aí Alphacore boa 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 linda na verdade só de pegar esse Alphacore aqui eu já gostei abrimos aquilo ali vamos ver vamos abrir aqui achei um monte de tranqueira planetário planetário Shield interessantíssimo as coisas aparentemente a gente já tinha Light nele aparentemente a gente não tinha e algumas outras tranqueiras tá ótimo pega aí Beleza vou fazer recorde aqui Savage nada demais perfeito Ok então a gente tinha chance mas não deu né esse lugar aqui só um opa Falcon P boa 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 legal ok essa colônia aqui é 100% é interessantíssima só para entender esse esse mundo aqui ele tem um de 100 outro de 100 outros 200 que é maravilhoso que a nós temos mais essa missão aqui essa missão aqui ela tá justamente nesse sistema vamos lá dar um jeito eu tô naquela missão agora galera aqui pessoal chegando aqui tá vamos fazer o jump é uma base essa aqui é com certeza aquela ali vamos lá destruir ela não deve ser tão difícil eu espero e eu com certeza vou fazer um vou dançar Marines em cima da base e coletar os valuables enfim os processos que vocês já não conhecem mas ele provavelmente são piratas e isso aqui provavelmente são naves que não querem mexer comigo na real quero dar um trade aqui primeiro vamos ver se tem alguma coisa eu vou querer isso aqui eu vou pegar isso aí e outras tranqueiras até que não vou ver se tá vendendo eu tô com crew under pode ser complicado e quanto under só um pouco pega essa galera aqui então beleza agora eu não tô com crew under militar options vamos fazer uma tem umas naves aqui tá vendo lá vamos fazer uma grande contra eu vou pegar esse cara valor e bons vamos pegar que os suplais vamos dar um select mas ela não prende peguei 200 suplais que já é ok beleza e eu ainda estou coisando aqui né e militar options vão dar engage agora nesse lugar e basicamente aqui eu vou levar os tanques e vocês os dominators mais um aqui dá para colocar todo um qualquer tudo e boa certo dessas naves aqui tá tranquilo não precisa me preocupar com nenhuma ela se viram Oi e aqui a gente a gente simplesmente coloca isso aqui para ser para destruir isso aqui certo pronto só que eu nem boa a gente a gente a gente né a gente o o sucesso a sua vez o meu fluxo aqui oi 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 agora se acabou acabou ninguém fugiu eu que eu acho e precovo ele quer pegar essas coisas sinceramente não pega todos os recordes aqui e mais uma graninha tá ótimo né pega os valuables tá ótimo perfeito Ok então mais uma missão pronta que fica eu tenho uns 450 mil pior que não cara pior que não dá para fazer o pego aí de quem vai faltar uma grana tá tem alguma coisa aqui que a gente não não pesquisou na real a gente já monitora isso aqui tudo e tem essa zona aqui em cima que a gente ainda não conhece tá certo deixa eu olhar aqui e tem um debris field e isso aqui é um burning e vamos voltar galera voltar aqui para o sistema e voltar para lá galera aqui na Nova Maca o que que eu vou fazer aqui nas minas eu vou utilizar mais story points aqui para aumentar em uma unidade o coisa que ele fabrica porque isso aqui vai diminuir ainda mais os hazard rating porque ele vai começar a produzir mais volatiles certo essa aqui é uma parada que vale muito a pena fazer e galera chegando aqui deixa eu reparar tudo e eu sinceramente agora vou dar um eu vou encerrar esse episódio porque eu preciso dar uma olhada exatamente na próxima movimentação a gente vai continuar fazendo essas missões ou se eu vou dar uma seguradinha aqui fazer alguma outra coisa justamente para levantar uma grana rápida e conseguir e conseguir fazer as paradas de que a gente precisa vamos ver galera vou dar uma segurada tá bom mas por aí tudo isso comigo um abraço do ar e até mais tchau tchau